Nesse vídeo a gente vai fazer uma demonstração aqui usando esse teclado Connect Senha da ECP A gente vai dar uma demonstração aqui de quantidade de pulso que esse carinha pode mandar aqui pra nós A gente vai fazer uma configuração ali de quantidade de pulso A gente tem um vídeo aí no canal que a gente já explicou a ligação aqui, a alimentação dele E a gente já explicou também como foi feita a ligação dessa lâmpada aqui Pra acionar essa lâmpada, no modo pulso ou retenção Mas nesse vídeo, como eu disse, a gente vai dar uma demonstração aqui de quantidade de pulso Então a gente tem aqui o manual que a gente vai usar, o passo a passo do manual Primeiro a gente vai ver que configuração que ele está ali, se ele está no modo pulso ou no modo retenção A gente vai digitar a senha de usuário Então a gente viu que ele está no modo de pulso Agora a gente vem pro manual A gente tem aqui no manual, passo a passo dele Deixa eu tentar focar um pouco aqui A gente tem aqui, a gente vai precisar apertar esse quadrado A senha do instalador, que é 3 vezes o número 56 A gente vai entrar no índice 6 Depois a gente vai apertar a quantidade de pulso No nosso caso a gente vai apertar o número 5 E depois a gente aperta aqui o quadrado de novo pra sair do modo de programação Então a gente vai fazer essa programação já Vou deixar o manual aqui A gente vai entrar aqui no quadrado Quadrado 3 vezes o número 56 Ele entrou no modo de programação Índice 6 E agora a gente vai apertar o quantidade de pulso, que é o 5 Está feita a programação dele Então agora a gente vai digitar a senha de usuário Pra ver se ele vai dar o 5 pulso aqui Da configuração que a gente fez nele Então a gente vai digitar a senha de usuário 1 pulso 2 pulso 3 pulso 4 pulso 5 pulso Então ele deu 5 pulso pra gente e parou Vamos supor que agora eu quero que ele dê 3 pulsos nessa lâmpada Como ele fez anteriormente dando 5 pulsos Agora a gente quer 3 Então a gente entra aqui, jogo da velha Que é o quadrado aqui como eu disse 5, 6, 5, 6, 5, 6 Entrou no modo de programação Índice 6 Agora a gente vai pedir aqui 3 pulso Aperta o número 3 E o quadrado de novo pra sair do modo de programação Saiu do modo de programação Agora a gente vai digitar a nossa senha de usuário Então ele deu 1 pulso 2 pulso 3 pulso Foi a configuração que a gente fez nele Dando 3 pulso Agora a gente vai voltar lá pra como tava no início que era 1 pulso Vamos fazer a configuração de novo Jogo da velha 5, 6, 5, 6, 5, 6 Agora a gente vai digitar aqui índice 6 Que tá ali no manual Índice 6 Quantidade de pulso 1 E jogo da velha saindo do modo de programação A gente digita aqui a senha de usuário dele Então ali ele deu 1 pulso só e desligou Então A gente fez essa demonstração assim de quantidade de pulso Se esse vídeo tá ajudando Pôde ajudar você na configuração aí Serviu pra você pra conhecimento A gente pede pra você compartilhar Se dá o seu joinha aí pra gente Então a gente agradece a vocês aí Obrigado Obrigado Obrigado